No 1º de setembro de 1939, o exército alemão invade a Polônia. Era o início da Segunda Grande Guerra. O governo de Getúlio Vargas decidiu se juntar aos aliados no combate ao eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. A decisão contrariava uma frase famosa na época. Mais fácil uma cobra fumar cachimbo do que o Brasil participar de uma guerra na Europa. A cobra fumou. Mais de 25 mil soldados foram enviados para a Segunda Guerra Mundial. E desde 1946, os gaúchos se reúnem semanalmente para celebrar a vida. Elmo Diniz, hoje com 97 anos, e eu de novo e Ladino, de 94, estavam entre os brasileiros que embarcaram para a Itália. Ninguém se apresentou voluntário para ir para a guerra. A gente foi escalada e foi. No meu caso, eu servia em Salvador, na Bahia, nessa época. E me mandaram para o Rio de Janeiro para o depósito da FEB. Eu cheguei lá no depósito da FEB, recebi os devidos treinamentos. E depois, de três tentativas, à noite, a gente embarcava e desembarcava. Porque ali fora do porto tinha o navio, ou supunha-se que tinha o navio, o submarino alemão para torpedear o navio que nos levava para a guerra. O meu protagonismo da guerra é meio interessante, porque eu estava em um campo de batalha, mas não estava preocupando. Eu não estava ali. Eu estava pensando nos meus problemas aqui quando voltasse. O Brasil marcou presença na Itália por mais de 200 dias. E os veteranos lembram como foi o retorno ao Brasil quando a guerra finalmente chegou ao fim, em 1945. A população nos recebeu de braços abertos, arrancou capacete, divisas, insígnios dos uniformes e levou até pedaços de farda da gente, de lembrança. Maravilhosamente bem. Cheguei aqui, foi muito bem recebido, viu? Consegui emprego no primeiro dia que cheguei em Porto Alegre, que foi uma coisa boa, graças a ter participado. da guerra. Então, eu não tenho queixas nenhum. Jorge Krigri de Melo, de 87 anos, é presidente da Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Nós temos ainda oito pracinhas que estão nativas, que ainda estão frequentando nossas reuniões e cultuando a memória da FEB, inclusive nas solenidades. O curioso é que a Associação de Veteranos não reúne apenas ex-combatentes. Sérgio Rubens Barbosa é filho de um ex-sagento da FEB e mantém o orgulho pelos feitos do pai. Tenho ainda muito orgulho dele da ação que ele fez para o nosso governo, para o nosso país. Ele me levava ao quartel, às cerimônias do exército, ao desfirmitar, à nossa associação, dos veteranos associados também. Então, eu me criei nesse meio deles aí e até hoje estou aí. Já me aposentei, fiz segurança privada, me aposentei, mas estou com eles, até hoje com eles. Graça Garcia não é parente de ex-combatantes, mas é uma participante importante na associação. Meu marido era militar, então esse é o meio que eu sempre convivi na minha vida, né? Já é falecido e eu resolvi seguir os passos dele, nesse envolvimento que eu tenho, cívico patriótico, né? Mesmo depois de terem presenciado os horrores da guerra, os pracinhas demonstram uma alegria que serve de inspiração para todos nós.